E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Começando agora mais um vídeo maravilhoso do quadro que todos amam neste canal, Militantes Militando Errado. O vídeo com certeza vai ser bom, né? Então já deixa aquele like, já dá essa fortalecida. Se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações e não perder os próximos episódios dos Militantes Militando Errado. Vale a pena, eu prometo. Então, dá essa força. Claro, se tiver como ajudar também Pix, PicPay, usando o QR Code aparecendo na tela, se tornando membro, através do apoia-se, link na descrição, se juntando ao nosso servidor do Discord. Enfim, de qualquer forma, ajuda muito e eu conto com o seu apoio. E essa introdução já está bem longa, então vamos ver as Militadas de hoje. Vamos começar? Vamos começar, então? Começando aqui com essa Militada maravilhosa, essa página que já é maravilhosa por si só, né? A Mídia Ninja. Obviamente, perfil verificado. Mano, Mídia Ninja é um símbolo da lacração no Twitter. É quase uma... É tipo quebrando o tabu, assim. Para você que nunca viu, os caras são progressistas ao extremo. E aí mandaram essa aqui, né? É horrível esse papel do artista que não se posiciona contra o governo genocida e justifica sua neutralidade dizendo que não dá para apoiar os delírios comunistas da esquerda. Que delírios comunistas, Juliana? Do que você está falando? Meio milhão de pessoas mortas? Acorda! Olha só o engajamento que esse tweet pegou. Quase mil e quinhentos RTs e mais de dez mil curtidas na época que eu printei. Isso aqui já tem um tempo. Vocês estão vendo, né? Ela está falando de novo daquele tema lá da Juliana Paes quando ela falou que não apoiava nem a direita extremista e nem os delírios comunistas. Aí os comunistas, os esquerdistas no mínimo, ficaram loucos. Que delírios comunistas? Não existe isso de delírios comunistas. Você está delirando. Então veio aqui a mídia ninja falar que delírio comunista é esse? Não tem nada de delírio comunista aqui. Mas vamos ver o que mais a mídia ninja tem a dizer. Aqui é uma outra publicação deles. Interessante, ó. Comunismo vencerá. Enfim, a hipotermia, não? Acho que deixaram cair um negócio aqui e não pegou bem. E é interessante que vocês veem aqui, ó. Vamos aproximar. Aqui, ó. Fora Bolsonaro. Comunismo vencerá. Então, você derruba o Bolsonaro pra ter o quê no lugar? O comunismo. E no outro tweet, eles têm a coragem de falar que não. Como é que você pode ser contra derrubar esse governo genocida com a desculpa de que teremos delírios comunistas aí? Pô, vocês estão incentivando aí, ó. Fora Bolsonaro, o comunismo vencerá. Cara, é demais esperar um pouquinho de coerência da esquerda, né? É muito, assim. Querer que os lacradores façam um pouco de sentido. Não dá, não dá. E tem mais ainda, né? Ao mesmo tempo em que eles criticam as pessoas que falam aí dos delírios comunistas, o que eles postam, ó? Fortaleza estadunidense. Bandeira supremacista e ultranacionalista na janela. Então, pô, falar de comunismo é um delírio. A página que vai lá e posta, né? Isso aqui, o comunismo vencerá. Também fala o quê? Fala que não se pode justificar essa neutralidade por causa do delírio comunista. E aí, também, vai lá e posta aqui a bandeira Don't Tread on Me, aquela famosa bandeira amarela, preta e amarela da cobrinha, bandeira símbolo do quê? Do libertarianismo. É uma bandeira supremacista e ultranacionalista na janela. Ainda espalha fake news. Então, o comunismo é um delírio, mas esses símbolos ultranacionalistas e supremacistas, esses são realmente perigosos. Os caras chamaram uma bandeira que é símbolo, ancap praticamente, quem mais compartilha, quem mais utiliza esses símbolos são os anarcocapitalistas, são os libertários, que é praticamente o oposto de um ultranacionalista. Dá pra acreditar num negócio desses? Ai, cara, começamos bem, né? Vai, fala. Começamos bem com as militadas, porque foi uma sequência de militadas erradas, uma melhor que a outra. Então, assim, ó. Mídia ninja, padrão mídia ninja, padrão mídia progressista. Aqui ainda tem, né? Nesse print tem ainda uma pequena contextualização, a história da bandeira de Gezen. Aqui eles falam, ó, que faz parte da cultura e da história norte-americana há séculos, simbolizando ideais libertários. Então, completamente o contrário do que a mídia ninja informa aí aos seus seguidores. Que não estão nem um pouco preocupados com o quê? Com a verdade e menos ainda com a coerência, né? Então, fazer o quê? E aí nós temos mais um perfil verificado, dessa vez, o que ele está dizendo? Você não precisa ser comunista pra odiar o capitalismo. Um sistema falido é um sistema falido. A discussão sobre o remédio é outra coisa. Odiar o capitalismo é questão de sobrevivência. Bom, então, você não precisa ser comunista pra odiar o capitalismo. Porque o capitalismo é um sistema falido, como ele está dizendo aqui. E qual que é a alternativa, exatamente? O que a gente tem aí como uma solução? O que funciona mais do que esse sistema falido que, basicamente, na visão de quem apoia o capitalismo, é um sistema de trocas voluntárias, né? É simplesmente... Como o capitalismo acontece? Bom, eu tenho uma coisa que você quer, você tem uma coisa que eu quero, a gente estipula ali, combina se os valores são justos, voluntariamente chegamos em um acordo e realizamos a troca. Está feito o capitalismo. Aconteceu. A gente trocou algo concordando com os termos, praticamos o capitalismo. Isso, essa troca, esse sistema, que é praticamente, sei lá, só o natural pra organizar uma sociedade civilizada, né? Você tem esse sistema de trocas voluntárias. Isso é um sistema falido. Mas o que a gente tem como uma alternativa? O que é melhor? O que funciona mais? Não precisa ser comunista. Então, o quê? Qual é o sistema não falido que essas pessoas oferecem como alternativa? Já que, aparentemente, o capitalismo não serve, não presta. Faliu, deu errado. Acabou. Todo mundo já viu, né? Você vê capitalismo acontecendo em algum lugar? Alguém ainda faz trocas voluntárias? Isso ainda existe em algum lugar do mundo? Não, não acontece mais. Faliu já. Acabou, acabou. Acabou o capitalismo. E não precisa ser comunista, não, pra perceber isso. Mas, qual é a alternativa? Aí você vai lá e pergunta qual é a alternativa. É incrível sempre esperar pelas respostas. E é claro, né? Que uma mente brilhante como essa, perfil verificado, só poderia trabalhar em um grande veículo de comunicação, só poderia influenciar milhares de mentes pensantes extremamente críticas e exigentes, como os leitores do Intercept. Ai, cara, jornalista é incrível, né, mano? É incrível. E aqui, um dos comentários respondendo a essa publicação do Leandro, né? O pior socialismo é ainda melhor do que o melhor capitalismo. Vocês são tão limitados que acham que a questão é comparar dois modelos e tirar uma conclusão. Essa é uma concepção falsa das coisas. O ponto aqui é superar o capitalismo, porque ele falhou, falha e continuará falhando. E o pior socialismo é melhor do que, sei lá. Então, o que seria o pior socialismo? Bom, agora, a gente não tem como fugir dos exemplos que mais se utilizam, né? A gente tem aí Cuba, Venezuela, piores exemplos de socialismo, talvez. Vários países africanos. Tem socialismo, assim, terríveis. Mas mesmo esses piores socialismos são ainda melhores do que os exemplos de ponta do capitalismo. E aí a gente tem o quê? Estados Unidos? Coreia do Sul? O que é melhor? Ela literalmente fez essa comparação. Tem como levar a sério um negócio desse? Olha o nível das pessoas que acompanham o cara do Intercept, comentam na publicação dele, concordando que não, o capitalismo faliu. Mas o pior socialismo possível ainda é melhor do que esse sistema falido de trocas voluntárias, que é um absurdo. Você não pode ser a favor de trocas voluntárias. Você tem que pensar no socialismo. Porque esse sim funciona, esse sim dá certo. O capitalismo não ajuda, né? A diminuir a miséria. A gente não tem uma curva onde o sistema capitalista mais acende, a pobreza também começa a diminuir, né? A miséria começa a cair cada vez mais. Então, não. O capitalismo é um sistema maligno, perverso, que concentra dinheiro e poder nas mãos de poucas pessoas e que perpetua a miséria porque na cabeça das pessoas a economia é um jogo de soma zero. Então, por isso, o capitalismo é falido e o pior socialismo ainda é melhor. Então, vamos para Cuba, né? Para Venezuela. Não sei por que tem tanta gente imbecil nesses países maravilhosos que continua fugindo de países modelo para ir para esses pesadelos, esses infernos na Terra, né? Que são os países extremamente capitalistas. Eu não sei por que tem tanto cubano, venezuelano que foge e por que os Estados Unidos são tão cobiçados, né? Não entendo. Por que sempre que dividem um país ao meio e fazem metade esquerda, metade direita, metade capitalista, metade comunista, por que sempre é a galera do lado comunista que tenta fugir para o lado capitalista? Não entendo por que isso acontece. Porque, como falou aqui o Alan, mesmo o pior socialismo ainda é melhor que o capitalismo. Então, sei lá, mano. É muita doideira que passa na cabeça dessas pessoas porque os caras não estão regulando muito bem, né? Não faz sentido. E essa militada aqui? Da Nat Natura, hein? Está na moda, né? Essas garotas propagandas virtuais de grandes lojas, grandes empresas. Então, a gente tem aí a pequena... Tem algum nome específico para isso? Enfim. Você tem a Magalu, da Magalizinha e Luísa. Tem aquela do Galaxy lá também, né? Tem várias dessas aí aparecendo. Essa aqui é a da Natura. E aí ela falou... O que é um corpo padrão? Já passou da hora da gente entender que os corpos são diversos. Existem pessoas gordas, baixas, PCDS, magras. E todas deveriam ter o direito de serem livres. Vamos espalhar amor próprio com nossas fotos? Eu começo. E aí postou uma foto. Uma foto de um corpo que não é nem real, né? Um corpo fictício. Um corpo que literalmente poderia ser da forma que a pessoa que modelou quisesse. Porque é só um modelo virtual. Mas beleza. Ela postou o corpo empoderado de uma personagem virtual que não existe para mostrar que todos devem aceitar os seus corpos como eles são. E que todas as pessoas têm o direito de serem livres, né? Sejam gordos, baixos, magros. Na verdade, gordas, baixas e magras. Tudo no feminino. Mas é isso, cara. É porque são pessoas, né? Então por isso está no feminino. Cara, assim. Primeiro ponto. Você conhece alguma baixinha que não seja livre? Tipo, ah, não é livre. Você já viu alguma vez uma baixinha ser presa? Porque tipo, não. Você é baixinha. Você não pode entrar aqui. Você vai ser... O que eu consigo pensar agora que eu falei em voz alta tem aqueles brinquedos de parque onde você tem que ter uma altura mínima ou uma altura máxima para entrar, né? Tem esse tipo de situação onde a pessoa talvez tenha a sua liberdade de vir um pouco restringida. Mas aí a gente está falando de lugares privados, geralmente. Daí tem as regras próprias e isso é só uma questão de segurança. Então, você já viu isso? Tipo, uma gorda sendo presa? Tendo a sua liberdade sendo restrita? Porque ela é gorda? Ou porque ela é magra demais? PCDS, acho que é pessoas com deficiência, né? Bom, essas pessoas elas com certeza têm uma mobilidade limitada. Enfim, muitas vezes o acesso fica um pouco mais difícil. Mas que tipo de liberdade ela está falando? Liberdade de mostrar o seu corpo também? De expor o seu corpo? Você já viu uma pessoa gorda sendo presa na praia porque estava mostrando muito o corpo e ela não é livre para mostrar o seu corpo se ela não quiser? Então, ok. Objetivamente, isso aqui não faz sentido. Está falando de uma questão mais social de aceitação. Só que aí vem uma das maiores hipocrisias dessa militada errada. Porque é a Nat Natura. Da Natura. Que é uma das empresas que mais fatura justamente com o quê? Com as inseguranças dessas pessoas. Que está cheio de produtos estéticos produtos de beleza para você que quer usar esse creme que tem algum tipo de sei lá algum componente térmico que queima a sua gordura ou esse outro creme para as suas estrias e um creme que vai ajudar na sua celulite ou então uma maquiagem que vai ajudar a esconder as suas imperfeições. É uma empresa que literalmente fatura ela lucra com a insegurança das pessoas. Com a insegurança que as pessoas têm do seu próprio corpo. De não aceitar as suas imperfeições. E aí ela mete uma dessas. Isso é um pouco hipócrita talvez. É a clássica lacrada para ficar bem com a galera para ficar bem com a turminha. Mesmo que dane-se se é coerente com o que a própria empresa faz. Não faz diferença. E daí? A gente vive num tempo onde uma empresa de cosméticos quer lacrar utilizando uma modelo digital uma personagem fictícia para fazer um discurso pró-aceitação do próprio corpo. É isso, mano. É isso. Não tem muito mais que falar sobre essa militada errada aqui, não. O que mais que a gente tem aqui de militada? Saca isso aqui, mano. Homem que furava camisinhas com alfinetes antes do sexo é condenado por estrunfo. Cara, o cara é um doente escroto, perturbado. Ele literalmente está realmente agredindo outras pessoas, violando outras pessoas no momento em que ele está fazendo ali um contrato com a mulher, digamos assim, um contrato informal. Você está usando camisinha para se preservar assumindo que tudo está rolando normalmente. Os dois meio que concordaram em se preservar para não ter filhos, não engravidar. E o cara está sendo um belo de um sacana furando a camisinha para engravidar uma mulher contra a sua vontade. Por mais que ela estivesse ali tivesse aceitado o ato sexual por mais que o ato sexual fosse consentido é uma situação muito complicada porque a mulher vai engravidar contra a vontade por mais que a camisinha possa furar ele está fazendo isso intencionalmente. Então, eu não sei exatamente como esse caso deveria ser julgado na justiça mas ninguém vai negar que isso aqui é uma sacanagem sem tamanho. No mínimo isso. Agora, o curioso é quando a gente vê um caso muito parecido só que do outro lado que no caso é esse aqui. Mulher que roubou o esperma de milionário em hotel ganha na justiça o direito à pensão. E aí fica aquela dúvida, né? Por que que quando é o homem engravidando a mulher contra a vontade dela ele é condenado por estrunfo e quando é o contrário a mulher é indenizada? Quando ela engravida do homem contra a vontade dele aí ela ganha na justiça. Sabe o que que deveria ter acontecido nesse caso? É que é complicado porque assim o cara não queria não queria o filho, né? Tipo, ela roubou o esperma dele pra engravidar dele. Então eu vou dizer que ele deveria ficar com a guarda do filho e ela pagar uma pensão pra ele, né? Mas eu não sei se o cara também não quer ficar com o filho porque ele não queria engravidar a mulher pra comer essa conversa e sei lá o que aconteceu exatamente nessa história mas é uma bela de uma sacanagem, né, cara? No mínimo ela que se vire já que ela foi lá roubou o esperma do cara ficou grávida dele sem consentimento dele também ela tá abusando do cara de certa forma, né? É uma situação complicada é uma golpista você tem um golpista de cada lado a diferença é que o golpista homem vai preso a golpista mulher ganha uma indenização fica rica tem uma pensão de um milionário agora e vai viver a vida inteira por esse golpe que ela deu no cara é justo? Isso aqui é justiça? Como é que pode a justiça determinar que os dois casos estão corretos? Não parece muito justo a questão é o homem sempre se ferra, né? Não importa de que lado da história ele esteja o cara vai se dar mal não é bem uma militada errada essa daqui mas eu diria que é quase uma militada certa ela deu o golpe dela e se valendo das leis feministas e misântricas acabou se dando bem não vindo as contas mas é uma sacanagem, né? E eu não sei acho que é o quadro mais apropriado ainda pra eu mostrar esse negócio então vamos de militantes militando errado com esse negócio aqui da mulher que quando pega indevidamente o esperma do cara ganha uma pensão e quando o cara engravida a mulher indevidamente ele vai preso você pode pensar que se os dois casos tivessem mais ou menos o mesmo peso ou essa mulher também deveria ir presa por estrunfo ou então o primeiro cara é que deveria ficar com a guarda dos filhos e ganhar a pensão das mulheres ah, elas não queriam engravidar foi contra a vontade delas pois é mas esse cara aqui também não queria e aí? como é que pode? a justiça é completamente desbalanceada o que vale pra um vale o contrário pro outro é complicado, mano sei lá não sei nem o que falar mais disso aqui tem gente louca nesse mundo tem gente ruim, né, cara? olha só que mano eu não vou falar mais nada dessa pessoa aqui porque porque o canal ainda é family friendly então vamos com calma e esse foi o vídeo de hoje antes de ir embora por favor não esquece de deixar aquele like isso fortalece demais deixa um comentário porque ajuda no engajamento se inscreve e ativa o sininho pra receber as notificações se você ainda não fez isso por favor faça e se tiver como ajudar o meu trabalho doando através de Pix PicPay usando o QR Code que tá aparecendo na tela se tornando membro ou através do Apoia-se mano eu vou agradecer demais pela sua ajuda isso é realmente muito importante pra que eu continue fazendo o meu trabalho e se não tiver como ajudar dessa forma ajuda passando o vídeo pra frente manda pros seus amigos toda força é mais do que bem vinda muito obrigado mais uma vez pela sua audiência agora eu vou indo vou dar até mais fui eu já não vejo o fim chegar e as nossas vozes vão calar ae 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 E aí